Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Ultimate Team. Vou terminar aqui a primeira divisão, vocês viram que o vídeo passado não foi muito legal, não teve muita vitória. Agora vamos melhorar isso aí. Achou um cara de latência laranja, sei que vou me arrepender de jogar com esse cara, mas vamos lá. Rubim. Vamos ver, o cara tem um time da Barclays aí, é um time razoável, um ataque apelão, mas um time razoável. Nada muito complicado, vamos mais, vamos ver no jogo, né? Cabela, belo passe, Lucas, encarou, cruzou. Nossa, que cabeçada estranha que ia saindo. Moutinho! Tá lá, João Moutinho, esse cara é um monstro, velho. Ó, dominou e chapou, nem esperou. Bela. Boa, se não tiver impedido é nóis. Vamos, Falcão. Bateu! O goleiro pegou, bate em cabela, pegou de novo! Como? Como ele pegou a primeira já, mano? Pensa que, porra, Falcão chutou em cima, mano. Nossa, a primeira já era gol, chutou muito em cima do goleiro. Vamos, João Moutinho. O cara dá a bola parada. Subiu de cabeça. Lavezzi tem espaço. Ajeita! Ah, que falha! Manda andar! Errou! Bela bola! Cavani! 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 Cavani é o nome dele! Preciso! Tranquilo! Olha que ajeitada bonita! O toque! O toque! Falcão! Que bela! Ajeitada da zaga pra trás! Falcão Garcia! Pra fechar a conta, hein? Olha que tranquilidade do Cavani! Falcão! Bela bola do Cavani! Vamos, Mariano! Encara a marcação, Mariano! Bateu, Mariano! Hart! Olha o Mariano, rapaz! Deixa eu tirar o multinho daqui, ele não pode bater, velho! Ele tem que ficar na sobra! Vamos lá, Cabela! Partiu! Partiu! Bateu! De cabeça, Marquinhos! Tá lá! 4 a 0! E atravessando a palaca de publicidade! Olha que beleza! Tá, velho! Segura! Chamou bem na tabela! Falcão! Aperta que entrega! Aperta que ele entrega! Cavani! Tá lá! Aos 68 minutos! Apertou a marcação ali, ó! Cavani, Falcão, Cabela! Tranquilo! Agora sim, cara! 5 a 0! Beleza de bola! Cabela! Falcão! Falcão! Aquele chutinho colocado! Faú! Cão Garcia! É o nome dele! Aos 79 minutos! Ó, que beleza de gol, cara! Dominou! Bateu colocado! Porque enchendo o pé, o goleiro tá catando! Então vai buscar lá no ângulo, velho! Beleza! Cabela! Vambora! Vambora! Belo passe! Cabela! Foi tentar puxar dali, porque na velocidade acho que não ia ganhar não! Vem! Falcão ajeitou! Cavani! O Leirão tá salvando, cara! Moutinho! Ele na cobrança! Sobrou! Vamos, Thiago! Vamos, Thiago! Puxou! Bateu o Thiago Silva! Na trave! Cruzou de novo! Quem é que chega? Não, Cabela! É você! É você! Cruzamento! Mariano! Mandando! Que defesa! Na única chance do cara! Lucas, um, dois! Cavani! Bela! Devolveu pro Lucas! Vambora, Lucas! Vambora! Pra cima! O cruzamento! Falcão! Tá lá dentro! Falcão Garcia! Vai fazendo a festa ali, cara! Esse daí é mortal! Não tem erro, cara! Cruzou! O zagueiro! Não sei por que vai pra dentro do gol! Cabeceiro cruzado! É caixa! Aí, pessoal! Final de jogo! 7 a 0! Diga-se de passagem! O cara jogou muito honradamente! Não ficou dando carrinho! Não tentou fazer nenhum tipo de lixice! Ficar correndo e cruzando! Não quitou do jogo! Jogou certo! Jogou certo! Não conseguiu ganhar! Mas jogou como homem! Isso é o que importa! Independente da derrota! É sempre... Eu gosto de ressaltar isso aí! Porque tem uns caras que começam a perder e começam a fazer lixice! É largar controle! É ficar retardando no jogo! É fazer qualquer tipo de coisa! Assim como quando tá ganhando também! E é o que eu falo! Quando eu tô perdendo! Posso tomar uma goleada! Vou até o fim! Igual o cara foi! Se tô ganhando! Não fico fazendo lixice! Tocando bola no lateral! Fazendo... Ptk no bola! Alguma coisa! A não ser que o cara comece com lixice! Aí você tem que apelar também! Mas aqui foi um jogo bom! O cara não conseguiu fazer muita coisa! Tomou 7 a 0! Mas jogou até o final! Aí 18 chutes! Aí 15 no gol! Conseguimos pelo menos aí escapar do rebaixamento! Que era 14 pontos aí pra se manter! Fizemos 16! Tomei 3 derrotas seguidas! Que foi o que quebrou! A gente vinha bem até essas 3 derrotas aí! Certo pessoal? Mas é isso aí! Na sequência eu vou trazer o UT da Copa! Eu tava jogando também pra conseguir coins aí! Porque eu gastei muitas coins no UT da Copa! Lá pra tentar alguns jogadores! Agora tô com mais coins aqui! Vou comprar alguns jogadores lá! Comprar não! Comprar packs né! Porque não dá pra comprar jogadores! Mas é isso aí! Na sequência vai ter alguns vídeos aí do UT da Copa! Certo? Então é isso aí! Like favorito! E na sequência vai ter mais vídeos aí!